Fala, bobinho. Oi, irmão, não tô dormindo direito, não. Essa mulher acabou com a minha vida aqui, não tô conseguindo dormir, não. E te buscar o quê? A mulher mora em frente da tua casa, tá doida? Beleza, beleza, eu tô indo. Ligar Júnior Novo. Fala, meu parceiro. Tô chegando, irmão, fica na porta. Venha, já tô aqui te esperando, venha grande. Valeu. E ao passar na porta de onde te conheci, viu a imagem que quase me fez cair, a camisa mais cara da Don'ty Cabana, vestida em um boy com cara de bacana. Mas ele não te ama. E só ficou o ódio me chamando de amor, e só ficou a lembrança daquele lindo cobertor. E o porta-retrato que ela ainda tinha, e hoje eu encontrei no lixo da vida. Fala, meu parceiro. E aí, meu mano. E aí, irmão. Como é que tu tá? Mal, né, fudido, vai só fora essa mulher aí, velho. Também, né, velho. Como é que consegue? Fala, né, velho. Porra. Mas... Vamos dar a volta pra cima, né, pai? Fé em Deus. Vou até adiantar, velho, porque quem quer ver, vê demais. Porra, mano. Vamos pra lá, velho. Fique de boa, irmão. Fique de boa, relaxa. Relaxa, relaxa. Fala pra aí, mano. Como é que pode, velho? Bom dia, bebê. Bom dia, amor. Quando eu dormi, eu bebi em toda o seu. A gata que eu amava me deixou de lado. Fiquei com essa cara de pobre, coitado. E nem um cachorrinho vagando na rua. E a procura de uma lembrança sua. E a passar na porta de onde te conheci. E uma imagem que quase me fez cair. A camisa mais cara da Douty Cabana, vestida em um boy com cara de bacana. Mas ele não te ama. E só ficou o áudio me chamando de amor. E só ficou a lembrança daquele lindo cobertor. E o portal retrato que ela ainda tinha. E hoje eu encontrei no lixo da vizinha. E agora pra frente eu não sei o que fazer. Se eu só acordava com o abelido de bebê. E ela deve tá chamando aquele trouxa. E ainda a buze veste a minha roupa. E veste a minha roupa. E ao passar na porta de onde te conheci. E uma imagem que quase me fez cair. A camisa mais cara da Douty Cabana, vestida em um boy com cara de bacana. A gata que eu amava me deixou de lado. Fiquei com essa cara de pobre coitado. Igual um cachorrinho largando na rua. A procura de uma lembrança sua. E a passar na porta de onde te conheci. E uma imagem que quase me fez cair. A camisa mais cara da Douty Cabana, vestida em um boy com cara de bacana. Mas ele não te ama. E só ficou o ódio me chamando de amor. E só ficou a lembrança daquele lindo cobertor. E o paparretrato que ela ainda tinha. E hoje eu encontrei no lixo da vizinha. E agora na frente eu não sei o que fazer. Se eu só acordava com o apelido de bebê. E ela nem me tá chamando aquele trouxa. E ainda puxa e mexe a minha roupa. Mexe a minha roupa. E a passar na porta de onde te conheci. E viu a imagem que quase me fez cair. A camisa mais cara da Douty Cabana, vestida em um boy com cara de bacana. Mas ele não te ama. E só ficou o ódio me chamando de amor. E só ficou a lembrança daquele lindo cobertor. E o paparretrato que ela ainda tinha. E hoje eu encontrei no lixo da vizinha. E agora na frente eu não sei o que fazer. Se eu só acordava com o apelido de bebê. Que ela deve tá chamando aquele trouxa. E ainda puxa e mexe a minha roupa. Mexe a minha roupa. Bom dia bebê. Bom dia amor. E a passar na porta de onde te conheci. E viu a imagem que quase me fez cair. A camisa mais cara da Douty Cabana, vestida em um boy com cara de bacana. Mas ele não te ama. E a passar na porta de onde te conheci. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL